Música Você que tem uma entrevista de emprego Daqui a pouco Precisa levar o seu currículo O que eu devo colocar no currículo Como eu devo confeccionar Eu tenho uma solução Procure o centro de apoio ao trabalho mais próximo Que lá nós temos uma equipe Que vai te auxiliar nessa confecção do currículo Lembrando que Não minta na hora de confeccionar o seu currículo Não coloque coisas que você realmente não sabe fazer Se eu não tenho informática Eu não coloco Porque você pode ser testado Se eu não tenho idioma inglês Eu também não coloco Então o currículo é um cartão de visita para a empresa Então é importante ele ser objetivo E principalmente verdadeiro Para que você não passe vergonha No momento do processo seletivo Música 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 Música